Um vídeo novo está prestes a começar. Deixe seu like se gostar e não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveite. Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO! Explodindo de animação! Eu tô mentindo pra você, é sono! Ó, não vou nem mentir, no meio dessa gameplay pode ser que eu esteja falando com você sobre Pokémon GO de repente. Aí do nada a gente volta, entendeu? Eu tô morrendo de sono do bicho, não sei o que que me deu. Sério, um sono absurdo. E olha que eu dormi de maneira ok, entendeu? Dormi seis horinhas, seis horinhas é ok, entendeu? Mas assim, sério, eu encostei minha cabecinha ali no travesseiro, eu cochilei e quando eu acordei já tinha passado cinco minutos. Olha, eu já aviso logo, a gameplay de hoje é muito mais falada do que jogada, tá? Porque tem mais coisas pra gente falar hoje do que pra jogar. Não, mentira. Eu vou chocar ovos e vou fazer mais uma raiz de chance, mas não vou sair pra farmar, entendeu? Eu tenho quest pra conferir, mas nada muito uau! Até porque, né, pandemia, gasolina caro, eu tenho que economizar dinheiro, né? Não tá fácil, então vou dar uma seguradinha com o meu traseirinho aqui em casa mesmo. Mas vamos fazer umas raiz de chance com passa a distância que nos sobrou, né? Da folia do Raikwaza e vamos ver o que que vai dar, né? Eu vou fazer umas raizinhas de chance durante as gameplays, só pra ver que tem mais chance, porque já que eu não vou farmar muito na rua, né? É o jeito. Ou quando eu tiver a oportunidade de sair, correr atrás de missão de chance. Porque o X-Equilt tá aparecendo bastante. Então é uma estratégia boa, eu acho, pra eu conseguir minha danada com o Fro, na sua versão Shiny. Que era um pokémon, o Chance é um dos meus pokémons favoritos, então eu queria essa versão com o Fro e Shiny. Seria muito interessante. Muito bonitinha. Entendeu? Fala que a Chance parece um cupcake, né? Sabe um bicho de pé? Aquele doce de... É bicho de pé que fala? Aquele doce... Não, apareceu o Datena por um segundo. Aquele... Me dá imagens! Me dá imagens do bicho de pé! Comandante Hamilton absurdo, Comandante Hamilton! Não, não, saiu errado. Nossa, perdi a imitação do Datena. Eu acho que eu sabia fazer. De... Meu Deus do céu, Wesley, você é muito louco, bicho. Para! Para! Para de loucura! Para de loucura, Wesley! Pois bem, senhoras e senhores. Então, na gameplay de hoje a gente vai falar sobre o evento dos rivais, que saiu ontem, né? Os pokémons que vão sair. E na realidade você já sabe como é que vai ser esses eventos, porque você já viu em outros canais do YouTube. O Leo, por exemplo, ou o Tiger já devem ter falado sobre isso. Ou algum gráfico do Jogado Excelente. Mas eu quero especificar sobre os pokémons, porque talvez ele seja interessante para a sua conta. Então a gente vai falar um pouco mais sobre os pokémons em si. Entendeu? Que esse evento de rivais vai trazer. E não necessariamente sobre o evento em si, porque o evento você é que você já sabe, entendeu? Porque eu conheço... Eu conheço, não. Imagino que você seja uma pessoa que sabe a ler. Então se você sabe ler, você parte logo para o Jogado Excelente. Ou se você ficou com preguiça de ler, se já foi logo para o Leo ou para o Tiger. Então vamos ver qual desses pokémons vai realmente valer a pena. E se vai realmente valer a pena, né? Porque na real, né? Mé. Primeiro a decepção do dia já chegou, né, amigos? Shine. Mas a gente tenta. A gente tenta. E se a gente tenta na primeira decepção do dia, a gente vai direto para a segunda decepção do dia, porque eu já espero o pior desse jogo. Ai, ficou difícil esperar o melhor. Vamos ver aqui. Vamos fazer essa raiz de chance. E aí eu mudei o joguinho dos counters, né? Eu decidi testar o Mewtwo só para ver se o Explosão... Explosão... Explosão. Explosão, tchakabum. Explosão focalizada tiraria um pouco mais de dano do que o Machamp tiraria. Só para ver, entendeu? Se deve deitar mais rápido a chance. Enfim. Se é uma questão de ataque também. Se tiver com o Hyper High, essa chance também vai ser tenso, né? Que o Mewtwo é mais papelzinho. Aí cai mais fácil. Mas, ó. Explosão focalizada foi dois. Explosão focalizada, ou tanto de dano que tirou da chance? Acho que eu vou usar mais Mewtwo do que Machamp. Acho que compensa mais. Acho mais rápido para derrubar, talvez. Não sei. Talvez dependa também do Movistar da chance. Mas, enfim. Aí a gente vai fazer a segunda raid. Logo depois eu vou direto falar com vocês sobre o evento dos rivais, beleza? E também eu tenho que dar uma girada aqui porque eu tenho que chocar o ovo, né? E dessa vez não vai ter esteira nem sacolinha. Vai ser eu andando no quarto feito um doido. Em círculos, né? De um lado para o outro esperando o melhor acontecer. Vamos ver, né? Pois bem, senhoras e senhores. Morreu de morte morrida. Morte matada. Entendeu? Na base do soco. Muito obrigado, Chance. Vamos ver agora. Podia ser Shine, hein? Humildo. Vamos lá, né? Na humildade. Cadê? Cadê? Vai para a latinha mais linda do papai. Ah, não adiantou ser fofo. Que nem eu sou com os meus sobrinhos. Se bem que já nem com meus sobrinhos funcionam mais, entendeu? Que eu falo com essa voz com meus sobrinhos e eles falam Titio, para. Ai, eles cresceram. Eles crescem tão rápido. Olha só, amiguinho. Temos duas missões aqui, entendeu? A primeira missão... Uma delas é de Chancey e outra é de Azumaril. Vamos ver qualquer qual porque eu já não lembro mais a ordem. Vamos ver. Essa aqui é de... É de Chancey. Ou seja, derrota. 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 E essa aqui... Ih, tá perto de chocar um ovo aqui, ó. Fiquei girando aqui feito um doido. Tô vendo que já tá perto de chocar os ovos. Essa aqui é de Azumaril. E aí eu tenho que pegar para poder completar, né? O rolê da missão, né, menino? Então eu vou tacar um abacaxi aqui que Azumaril é bom pegar. E é bom também que seja Azumaril... Ah, não. Trabala muito. Wesley, Gretchen Ball. Tacar uma Gretchen Ball aqui. E... Nossa, eu vou ter que dar uma mexida aqui na minha bag. Porque dia da comunidade tá chegando, né? Eu pretendo ou no sábado ou na sexta-feira. Entendeu? Se eu postar uma gameplay na sexta-feira, vai ser full eu correndo atrás de Pokéball. Entendeu? Eu pegar o carro aí e girar Pokéstop até... Porque o menino é Dust, né? E eu tô precisando, né? É, pelo jeito eu vou ter que correr atrás de Pokéball. Porque Azumaril tá rebatendo mais bola do que o Guga. Entendeu? Vamos segurar aí, ô Giba, do vôlei. Meu Deus. Né, Olimpíada não, menina. Só um jogo de Pokémon Go Azumaril. Segurou, relaxou. Ainda faltam duas fadas. Acho que talvez deva dar pra completar nesse rolê todo. Aí o último Pokémon que falta... Beleza, Azumaril veio. Aí o último Pokémon que falta nesse rolê... É... Não, nem aqui que olha, não. Deixa eu te ser doido. O último Pokémon que falta é o Jaggersby. Então é só evoluir. Meu Deus do céu, minha zuleira. Parece que eu nem dormi, meu Deus. Eu dormi, gente. Que isso? Vou ter que tacar o quê? Pepino na cara? Falar nisso. Tiraram o timer, viu? Agora o time de troca voltou a ser 60 segundos. Ou seja, acabou a palhaçada. Menino do céu. Tava um samba que eu não tava conseguindo sambar. Tão rápido que tava. Mas tamo indo, né? Beleza, como você pode ver. Desafio da coleção concluído, entendeu? Medalha de número 16. É, mas é a medalha de número 16. Parabéns pra mim. Gostei. Vamos aos mimos. Aí é um Lucky Egg. Humilde. Lucky Egg humilde. Uma XPzinha também humilde. E também Mega Energia de Lopane, né? Ah, podia vir já Mega Energia o suficiente pra fazer uma Lopane logo, entendeu? Mas deixa eu ver. Eu fiz uma raid dela ontem de Mega Lopane. Não, mas levamos no Banner aqui no... Né? Mais fácil. Mais fácil a gente achar. Cadê? Aqui é o Banner. Eu fiz... Ah, tem uns 120 de Mega Energia. Ainda vai precisar de mais, né? Vai precisar de... Mais um... Mais uns... 80. 80. 80. 80. Calma aí que eu me encalacrei. Me deixa. Me deixa que eu me encalacrei, entendeu? Vou precisar de 80. Pra poder fazer uma Mega Lopane. Mas não é que eu tenho interesse. Mas se um dia eu quiser, né? Tá aí, né? Vamos rapidamente dar uma bizoiada no evento de rivais, né? Começa no dia 13 de abril, segundo o gráfico do Jogado Excelente que vocês estão vendo, e as informações oficiais da Niantic, às 10 da manhã até 18 de abril, às 18 da noite, entendeu? Aí tem dois Pokémons novos chegando em suas evoluções, que é o Scrappy, e é a sua evolução Dragaldi, e o Croucher, e a evolução dele, Crawliser. Cada geração que passa, vai ficando mais difícil pronunciar o nome dos Pokémons, entendeu? Que você tem que meter um em inglês aí, que talvez você não tenha. Mas falar Crawliser tá bom, entendeu? Falar Dragage também eu vou entender. Relaxou. Ah, e junto com eles tem a Formatarian do Landers que tá chegando, que é metagame, é o melhor atacante do tipo Terra que a gente vai ter no jogo, é o melhor DPS de Terra que a gente vai ter no jogo por um tempo, entendeu? Eu digo por um tempo que uma hora o Grounder vai aprender alguma coisa do tipo Terra, e aí ele vai assumir esse posto, entendeu? Ah, e tem Grounder também, tem um monte de... olha, mata quem muda toda hora, tá bom? Mas vamos falar sobre o Dragaldi e o Crawliser. O Dragaldi é um dos Pokémons de tipagem única, e eu digo de tipagem única não porque ele tem uma tipagem só, mas é porque é muito raro você ver esse tipo de tipagem aqui, Poison Dragon, ou seja, Veneno Dragão. Então, acho que talvez você vê essa tipagem no Poipole, na sétima geração, em Alola, que é um Pokémon lendário ou mítico, que eu preciso pesquisar se é lendário ou mítico porque eu esqueci. Mas, enfim, eu falei sobre Alola na live de domingo, mas a gente vai falar com mais detalhes quando Alola estiver mais perto, tá? Então, quando estiver mais perto, eu passo a informação pra você. Mas o da hora dele é que ele é um Pokémon full defesa, ou seja, ele é um Pokémon bastante útil, se você for ver. É assim, ele não entra dentro do metagame nem na tipagem Poison e nem na tipagem Dragão, entendeu? Tem outros representantes que são mais fortes do que ele pro PVE, mas no PVP, entendeu? Esse Pokémon pode ser bastante útil. Afinal de contas, ele é um counter direto contra plantas e a tipagem Dragão sempre é útil de alguma forma, entendeu? Você pode encontrar a Dragonite e por aí vai. E fora que ele tem uma resistência muito boa, essa defesa aqui dele é muito boa. E geralmente no PVP, Pokémons defensivos tem muito mais valia do que Pokémons ofensivos. É uma, sei lá, é uma ferramenta em que a estrutura me parece um pouco mais de resistência do que só ataque. Então se o Pokémon tem uma resistência boa e um moveset bom, não necessariamente ele precisa ter um grande ataque. É o caso da Cressélia, por exemplo, que é um Pokémon extremamente defensivo que tem ataques que suprem essa defesa muito bem. É um tanker, né? E o Dragaldi, ele é um tanker. Aí se você ver pros movesets, primeiro vamos fechar aqui a propaganda, deixa eu ver meus movesets. Ele tem sim movesets que podem ser interessantes até. O problema, o grande problema dele é que ele não tem nenhum moveset rápido que ajude ele a sobressair mais dentro do PVP. Dragontail é meio complicado aqui. O melhor pra ele talvez seria o Water Gun, mas Dragontail é o moveset que mais vai tirar dano dele, mas não seria o melhor, entendeu? O ideal é que se ele tivesse alguma coisa como o Sopro do Dragão. Dá pra usar? Dá pra usar, entendeu? Talvez você consiga fazer com o ácido funcionar ou consiga fazer o Dragontail funcionar. Eu acho que a melhor maneira que você consegue fazer funcionar aqui é o Dragontail, entendeu? O Water Gun vai tirar bastante dano, o ácido vai ser interessante também, mas eu acho que com o Dragontail é a melhor maneira que você consegue fazer ele de alguma forma funcionar. O problema dele aqui é que ele não tem nenhum moveset rápido de energia, que exige pouca energia pra carregar. Então ele já tem o Dragontail, que é um moveset bem complicado pro PVP. E aí os movesets carregados dele são sempre meio complicados. Então tipo, o Traje, Tiro de Lama e Hidropump, ou seja, o Jato de Água. Então assim, é meio complicado usar ele com esses movesets. O melhor moveset rápido que ele tem, ele não tem Stab, que é o Aqua T, ou seja, o Calda de Água. Então, Aqua Calda, né? No caso aqui em português. Então eu acho que, assim... Ele pode ser útil no PVP de alguma forma? Pode. Você pode conseguir fazer funcionar. Mas infelizmente ele não tem nenhum moveset rápido, nem encarregado, que sustente a presença dele. Entendeu? Então eu não acho que ele vai ser metagame nas ligas. Pelos stats, ele é. Pelos movesets, não. Então, quando a gente tem que melhorar ele de alguma forma, sei lá, colocar um Guerra de Dragão ou um Slut Bomb aqui, um Bomba de Lodo. Se ele aprender, né? Bomba de Lodo, porque eu não sei se originalmente ele aprende. Talvez possa tornar ele mais interessante. Por enquanto ele só tem um Aqua Teal aqui que ele não tem Stab. Ou seja, ele... Stab é quando o Pokémon tem um ataque de uma tipagem que ele pertence. Ou seja, se ele fosse Água, Dragão, aí o Aqua Calda nele valeria a pena. Entendeu? Aí daria pra valer um pouco mais a pena. Mas como ele é Veneno, Dragão, então ele teria que ter um Bomba de Lodo, Garra de Dragão. Aí ele seria um Pokémon muito mais interessante pra poder usar ele. O Krolitzer é um pouco diferente do Dragaldi. Se você ver aqui... Ou Dragaldi, sei lá. Se você ver aqui os stats dele, ele é full ofensivo. Entendeu? Então talvez dentro do PVP funcione. Esse CP aqui de 3124 é o level 50 dele, tá? Não é o level 40. Então se você ver os movesets dele, é a mesma coisa do... Do Dragaldi, entendeu? Ele tem movesets até que podem ser legais. Mas não é em todos que ele tem Stab. Ele é um Pokémon que talvez seja um pouco mais voltado pro PVE do que pro PVP. Mas ele pode funcionar no PVP de alguma forma, entendeu? Talvez aí numa Great League da vida ou numa... Numa Ultra League da vida, numa Premier Cup lá da Ultra, você consiga fazer funcionar de algum jeito. Entendeu? Ele tem aqui o Smackdown, que é o Derrubada. Que é bem interessante porque tem muito Pokémon voador aparecendo. Tanto na Great quanto na Premier. Sempre tem alguns Pokémon usadores que aparecem. Ele tem o Dark Pulse, que pode surpreender o oponente. Que é o Pulse do Dragão. Tem aí Pulse de Água. Tem Raio de Gelo. E ele tem o Crab Hammer aqui, que é o Martelo Caranguejo. Que é um moveset extremamente poderoso. Aquático. Um moveset que deu pro Kingler, o melhor DPS. Que a gente tem na tipagem Água. Então assim... É interessante? É. Ele pode fazer um estrago? Até pode. Mas é aquele mesmo rolê. Talvez sejam movesets um pouco mais interessantes pra... Pro PvE do que pro PvP em si. Entendeu? O Water Gun aqui nele pelo menos tem Stab. Então talvez você consiga fazer funcionar de alguma maneira. Mas é aquela coisa. Talvez o Water Gun não carrega tanta energia. Ou seja, a Arma de Água não carrega tanta energia com tanta rapidez contra alguns outros movesets. O que talvez seja... Deponha um pouco contra ele. Porque ele não tem tanta defesa, não tem tanta resistência. É um pouco mais ofensivo. É um pouco mais papel. Então até você carregar a energia que você precisa pra utilizar esse golpe. Talvez você sofra as consequências. Ou seja, sofra muito dano pra poder utilizar ele da maneira que ele é mais... Que ele é melhor, né? Ou seja, a ofensiva. O ataque. Então assim, são pokémons interessantes? São. Mas cada um deles, como vocês puderem perceber, tem seus defeitos. Talvez é que você consiga fazer funcionar de alguma maneira nas ligas. Mas pra PvE, até o Crowlitzer aqui, você pode conseguir usar pra completar a time. Mas tem outras representantes no tipo Água que talvez tenham uma valia maior. Tô falando de Swampert, que tem hidrocanhão. Ou Mega Blastoise, Kyogre. Até o Palkia, dependendo das condições que você tiver. Talvez tenha um pouco mais de... Sei lá, facilidade de você usar. E até o próprio Kringler. Entendeu? A diferença é que o Dragaldi leva 400 Candy pra você conseguir fazer. Ou seja, não vai ser fácil conseguir evoluir ele. E o Crowlitzer, pra você conseguir fazer, são só 50 Candy. Então, é um pouco mais fácil de fazer ele. É isso. Esses são os principais pokémons da semana de rivais. Curtiu? Não curtiu? Coloca aí nos comentários. Se você gostou desses pokémons. Vai capturá-los ou não. Capturá-los, você vai. Porque eu sei que você quer registrar eles, né? Olha a chocadeira! Vamos lá, são alguns ovos de 2 e 1 ovo de 7 e 1 ovo de 10 km. Porque o ovo de 10 km veio na Pokestop aleatório. E o ovo de 7 abre um presente e esqueci que tinha espaço na bag. Me julgue. Bom, veio o Azul Maril, veio o Doce GG, o Milds. Não que eu queira colocar o Azul Maril no level 50, mas quem sabe um dia. A gente nunca sabe nem a loucura que a gente vai cometer com a doce que a gente tem. Entendeu? Porque um dia você tá de boas aqui, no dia seguinte você tá talando um Shuckle. Você nunca sabe, né? O Milds. Se bem que eu tenho um Shuckle no level 40, não vou mentar nesse detalhe, não. Aí, beleza, veio o Togepi, veio até um Doce GG, o Milds, da parte dele. Eu queria muito chocar um Togepi Shine, porque eu não tenho. Mas pelo jeito não vai rolar, né? Nesse momento. Tem também Mudkip, completamente aleatório esse Mudkip, que não faz parte nem do evento. Obrigado, viu o Mudkip pela presença? Podia aparecer em outro tempo, né? Ou vindo pelo menos com o Doce GG, né? Ou capeta. Mas tudo bem, entendi, né? Que você não quer. Mantilex também, completamente aleatório. Nada pra fazer também, ó. Não veio com o Doce GG também, já peguei ranço. Mentira, o Mantilex é muito fofo pegar ranço dele. Mas assim, custava? Vim com pelo menos um Doce GG pra dar uma animada aqui no treinador. A cara incubadora, viu? O Hooper, completamente aleatório. Já tô começando a repensar, entendeu? Enxocar ovos nesse evento, que tá começando a ficar chato. Aí é o ovo de 10, que deve vir em Shinzo Clink, que só vem isso no ovo de 10. Agora? Meu Deus do céu, eu ia minha boca. Eu me auto-zico, minha Nossa Senhora Aparecida. Jesus, véi. Nem pra vir em Shine. Ainda vem com o Iver ruim ainda. Meu Deus, gente. É só... Nossa, só a ladeira abaixo. Deus me deu. Como diz o Fabão, é desanimador. É desanimador esse jogo. Jogo lixo. A papete de véia veio pra dar animada, né? Pra dar uma brinca... Aí eu fico andando aqui aleatório, vou no banheiro, dou a mijada, vou... Entendeu? Já desço na cozinha, já subo. Quando eu vejo, chocou o ovo. É, pelo menos assim. Eu tenho chocado vários ovos aleatórios dessa maneira, entendeu? Andando pela minha própria casa, feito um darilho doido. Essa escuridão nos indica que é hora de ir embora, né, meu anjo? Ah, antes de eu ir embora, me perguntaram, Wesley, se você... Wesley, você sabe as chances pra chocar Rapini? Olha, Lucas, que me perguntou lá pelo Instagram. Eu falei que ia pesquisar e se eu soubesse... Se eu encontrasse alguma informação, eu colocaria no vídeo. E eu encontrei uma informação no Reddit. Só que assim, é complicada essas informações de chancei pra chocar Rapini. Ou seja, chances pra chocar Rapini. Porque, na realidade, quando eles traçam essa pesquisa, é feita com várias contas. E aí eles traçam uma métrica e traçam uma estatística em cima dessas contas. Aí eles colocam essa estatística como se fosse pra maioria. Então assim, pela pesquisa que tá no Reddit, a chance está entre 1 pra 75 pra você chocar. Ou seja, tá extremamente difícil você conseguir chocar uma Rapini. Entendeu? Os outros variam um pouco. Mas a Rapini tá difícil pra... Glória, glória, aleluia. Olha, meus lindos, um big beijo a todo mundo. Esses quatro vídeos que vocês estão vendo aí na tela servem pra vocês maratonarem o canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Boa terça-feira aí. Se cuidem. Até o resto da semana. Espero que vocês estejam todos bem. E não deixem de me seguir nas redes sociais que estão na descrição. Eu interajo com vocês bem mais pelo Twitter e pelo Instagram. Um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um vibratão vibrato, né, menino?